Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pede multa. O que que é? Pera aí, pera aí. Não, vai lá. Não, vai lá. Pergunta onde ele estacionou as naves. Aqui no norte. Aonde? Em cima dos prédios. Em cima dos prédios. Tá. Fala pra ele assim. Em quantos alienígenas ele veio? Quantos? Em dez. Em dez? Três naves. Três em cada e um em quatro. Fala pra ele que tem mulheres grávidas, criancinhas, pra ele não invadir. O que que ele tá falando? Ele falou que ele não tá nem aí e vai exterminar todo mundo. Tipo assim. Foda-se. É. Fala pra ele então. Tá aí pra pior. Tá aí pra pior. Pede pra ele sentar então. Sobe, sobe. Fiquei meio com medo desse... Fui multar lá no fundo. Guardiã. Volta aqui, volta aqui. Palhaçada, né? Palhaçada. Todo mundo rindo. Não tem nem papel pra dar pra todo mundo. Não dá nem pra entrar pra dar pra todo mundo. É, gente. Dá um tempo. Puta palhaçada. Falou que não pode, não pode, né? Absurdo isso, né? É, mas pode sentar lá. Daqui a pouco a gente conversa. Eles não param de rir. Não, é. Tem educação, né? Sim. André. Melhor vir aí. É, a gente vai ter... Senta aí. Senta aí. Obrigado. Obrigado por multar. Absurdo isso, né? Eu fiquei desmotivada. Não vou dar pra... Esse desmotivado. Você ficou des... Por que que você ficou desmotivada? Desmotivada por quê? Falta de respeito. Total, você tá rindo também, ó. Muita! Muita o André! Vai, muita o André! Não, mano. É uma desmotivação, assim. É que não vai dar tempo. Eu ia jogar o martelo hipnótico em você. Só porque você me multou, viu, ó. Vem cá, ó. Fala pro alienígena o seguinte, ó. Pede pra ele olhar pra você. Se eu falar pra ele assim, ó. Durma, ele não me entende. Ele não me entende. Se eu falar pra ele, durma. Ele não entende. Se eu falar pra ele, durma. Agora, se você fala na língua dele, ele vai entender. Aí ele vai entrar hipnose, tá bom? Aê, uma salva de palmas, sua nossa dona doutora. Ah, eu falei hipnose. Hipnose. Vamos comigo, gente! Isso, peraí, pronto. Legal. O que que é isso? É uma música o quê? Chinesa? É, você conhece. Aprendeu. É uma falta de respeito. Tudo por causa do quê? Da hipnose, né? Porque não pode. Não muda? Ah, não, é a mesma, tá. Agora, esse cara foi bom, hein? É, esse foi bom. Cara, levanta aqui. É sério. Muito obrigado. Sabe por quê? Vem, cara. Você protegeu. Chega aí, sério. Isso. Eu só tenho que te agradecer pelo que você fez aqui. Porque você segurou a galera. Obrigado mesmo, assim. Obrigado. De coração. Você foi foda, cara. Porque você ajudou a gente. Conseguimos aí. Ajudou. Você viu que tava lá o alienígena? Ah, não. Que falta de respeito essa porra aqui, é. Eu desisti. Abre, Mário. Obrigado, cara. Valeu. Pô, você foi foda. Você ajudou muito a gente. Valeu. Pode sentar aí. Jogar. O que é? Eu queria fazer desde o começo. Jogar assim. Não, jogar não pode. É porque eu ficava dando a mão dos outros. É falta de perca de tempo. Entendeu? Aí eu ia jogar assim, porque aí todo mundo pega a sua multa e senta. Tá, então senta aí. Senta aí, senta aí. Vai. Vamos, vai. Vamos embora então. Terminou agora o negócio da hipnose. Não chega, né? Já. Já deu o horário. Já. Não? Chine. Chine, chine. A menina não para. Você tá do lado do alienígena. Tá com perigo dele acordar aqui, cara. Tem mais nada aí? Não. Espera aí. Cadê a tradutora? Até aqui, ó. Eu vou embora. Vai, vai falar. Ah, eu não entendi. Não, é que ele quer terminar o show e a gente não. É isso. Não, mas é de pouco. É o horário. Tchau. Não, o Sunny não quer, então vai embora. A gente vai continuar. Ah, o Sunny quer terminar? Foda-se, velho. Ele quer se terminar mesmo? Ele quis terminar agora. É uma coisa... Não, é mentira isso aí. Ele foi embora. Tá bom, mas a gente continua. É isso. Saideira, né? Saideira. Não, o Sunny foi embora mesmo. Saideira. Tem que ter. Mais uma, André. Pessoal maravilhoso desse aqui vão continuar. Saideira. Ele foi embora, tá bom. Vamos a gente. Preocupado agora. Obrigado, cara. Você foi foda.